Senhor Deus, se lembre de nós todos em seu reino a todo momento, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor Deus se lembre de nós a ser visto o Francisco Anguilmora a todo momento, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Esta missa está sendo celebrada pela saúde, pela recuperação da vida de Sabrina, assim Lucas, pela família de Dona Graça, pela alma de Sheila, que descansa na eternidade, por todos os nossos parentes e amigos, pelos benfeitores e amigos desta paróquia, desta missão paroquial de São Lázaro. Esta missa está sendo também rezada, pedindo a Nosso Senhor que nos ajude e nos envie pessoas para ajudar nesta obra missionária aqui na Ilha de Maré. Especialmente para erguer esta igreja dedicada a São Lázaro. Agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém.